Olá, crianças do quarto ano! Está iniciando a nossa aula número 70 de Língua Portuguesa. Sejam bem-vindos! Eu sou a professora Daiane. E antes de iniciar a nossa aula, como vocês já estão acostumados, vamos aos nossos combinados. Mantenha o distanciamento social, evitando aglomerações. Use a sua máscara, assim você estará sempre protegido. E não esqueça de sempre lavar bem as mãos com água e sabão. Vamos então aos nossos materiais? Para esta aula, você vai precisar de caderno, lápis e borracha. Música Música Então, agora, vamos realizar o registro da aula de hoje. A data, aula número 70 de Língua Portuguesa. Música 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 Vamos agora relembrar a aula anterior? Na aula anterior, eu apresentei para vocês o livro ABC dos Abraços, do Sérgio Caparelli. Conhecemos a personagem Bia. Vimos que a Bia adora dar abraços. E também realizamos a leitura do poema Amizade. Conhecemos o autor do poema Amizade. Conhecemos o autor do livro e também compreendemos melhor o texto, interpretando os versos do poema. Crianças, na aula anterior, nós também exploramos a estrutura do poema, como um poema é organizado. E vimos que o poema é organizado em versos e estrofes. Vimos que o poema Amizade possui 12 versos e 3 estrofes. E vocês também identificaram que no poema Amizade possui algumas rimas. Estão lembrados? E para iniciar a aula de hoje de uma forma bem prazerosa, que tal relembrar o poema Amizade? Vamos relembrar o poema Amizade com um colega de vocês, o Luan Pedro Camargo, do 4º ano da Escola Municipal Araucária. Vamos ouvir o Luan? Amizade, você já percebeu, Bia, que os meninos e as meninas da escola, mesmo assim não estão juntos, sem descendo dados com o colo, que mesmo sem conversar, pontos de histórias ou segredos, que indo para a escola já se imaginam tendo dados? Ora, Bia, não tem explicação. Esse sentimento que a gente tem, tão velho que nem tem idade, o nome dele é a Amizade. Parabéns, Luan, pela linda leitura do poema Amizade. Então, agora, crianças, vocês estão lembrados que na última aula vocês escreveram aí no caderno de vocês as palavras encontradas no poema que rimam escola, cola, idade e amizade. As rimas são encontradas nos versos do poema e elas trazem sonoridade, trazem ritmo ao poema devido ao som final ser idêntico, ser igualzinho. Então, agora que nós identificamos as palavras que rimam no poema, que tal brincar de rimar? Eu vou mostrar aí na tela de vocês algumas palavras retiradas do poema e vocês irão identificar quais outras palavras que estão embaralhadas ali que rimam com amizade, quais palavras que rimam com escola e quais palavras que rimam com segredo. Será que você consegue rimar? Então, podem, crianças, realizar essa atividade no caderno de vocês. Música 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 Pronto? Conseguiram identificar quais são as palavras que rimam com cada uma das palavras retiradas do poema? Vamos ver, então, quais palavras que rimam, que possuem o mesmo som final da palavra amizade? Então, confiram aí, amizade, rima com diversidade, bondade e lealdade. Todas as palavras possuem o mesmo som final rimando uma com a outra. Agora, as palavras que rimam com escola, confiram aí. Escola rima com escola rima com bola, sacola e cola. Conseguiram rimar? Vamos rimar agora, então, a palavra segredo. Segredo rima com rochedo, que rima com alvoredo e que rima com medo. Conseguiram? Conseguiram? Então, vamos conferir como ficou? Observem aí na tela. Amizade, diversidade, bondade e lealdade. Escola, sacola, bola e cola. Segredo, alvoredo, medo e rochedo. Muito bem. Então, crianças, a partir de agora, nós faremos algumas atividades refletindo sobre os dois textos que nós exploramos na nossa sequência. Vocês lembram quais são os dois textos? A reportagem, histórias emocionantes da amizade e o poema Amizade. Então, agora, observem sobre o poema. Vamos realizar a leitura da terceira estrofe juntos? Observem aí. Ora, Bia, não tem explicação. Esse sentimento que a gente tem é tão velho que não tem idade. O nome dele é Amizade. Observem que eu vou destacar aí a palavra hora. Qual será o significado dessa palavra no poema? Agora, vamos observar outra frase. Leia a frase referente à reportagem. A gatinha íris pula na banheira na hora do banho. Percebam agora que eu vou destacar aí para vocês a palavra hora. Crianças, e agora? Qual é a diferença da palavra hora, escrita sem H, e da palavra hora, escrita com H? Percebam que as duas palavras possuem o mesmo som. Quando falamos hora e hora, são iguaizinhas. Mas, será que o significado delas é igual? E a escrita? Nós já vimos que é diferente. Uma é escrita sem H e a outra escrita com H. Vocês lembram que eu expliquei para vocês já numa outra sequência que o H no início da palavra hora não possui som? Então, crianças, agora vamos ver o significado da palavra hora sem H. Hora, em certas situações, tem valor puramente expletivo. Observem ali a frase. Hora, não faça cerimônia. O autor, Sérgio Caparelli, ele também ali estava se expressando ao falar Hora, Bia, não tem explicação. Agora, vamos para a palavra hora, escrita com H. Hora, escrita com H, é cada uma das 24 partes em que se divide o dia, com duração de 60 minutos, usado para marcar o tempo. Então, na hora que a íris e a gatinha, na hora do banho, elas ficam juntas. Então, o que descobrimos? Observem aí na tela de vocês. Agora, vocês vão perceber ali o que nós descobrimos sobre as duas palavras, tá? Vocês vão colocar ali se é verdadeiro ou falso a informação no caderno de vocês. Será que essas palavras possuem a mesma pronúncia, o mesmo som? Se você achar que é verdadeiro, você coloca V, tá? Se for falso, F. Será que as duas palavras têm o mesmo significado? Será que elas possuem a escrita diferente e significados diferentes? Então, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem aí sobre o que descobrimos e eu já volto. Então, eu vou dar um tempinho para vocês. Então, eu vou dar um tempinho para vocês. Então, eu vou dar um tempinho para vocês. Vamos ver, então, o que descobrimos sobre essas palavras, verdadeiro ou falso. Primeira informação, as palavras possuem a mesma pronúncia, verdadeiro, né? Hora e hora, são iguaizinhas na fala. Elas possuem o mesmo significado? Falso. Vimos no dicionário. Vimos no dicionário que elas possuem significados diferentes. As palavras possuem escritas diferentes? Verdadeiro. Uma é escrita com H e a outra sem. As palavras têm significados diferentes? Verdadeiro, né? Elas não têm o mesmo significado. Então, agora, crianças, eu vou pegar aqui a nossa caixa de textos do quarto ano, tá? Eu vou retirar aqui alguns textos que nós trabalhamos, né? Que vocês também trabalharam com as outras professoras nas sequências anteriores. E vocês vão identificar aí, junto comigo, se esses textos são ou não um poema. Agora, vocês já sabem quais são as características de um poema. Vamos começar, então? O primeiro texto que eu vou mostrar para vocês é o texto do Circo do Irmãos Queirolo. Estão lembrados que a professora Cristiane trabalhou com vocês esse texto? Esse texto está divulgando um espetáculo. Estão lembrados? Agora, crianças, esse texto, ele é um poema? Vocês lembram que qual é o texto? Não, né? Percebam que as características desse texto não é a de um poema. Então, não. Lembram? Esse texto é um cartaz. Ele está divulgando um espetáculo. Vamos para o próximo, então? Vamos relembrar agora o texto do Mateus. Vocês lembram desse texto? É um texto oral, um texto falado. A conversa é entre duas pessoas com perguntas e respostas. Estão lembrados que texto é esse? É um poema? Não, né? Crianças, também não tem a característica de um poema. Lembram? É uma entrevista. Vamos para mais um? Agora, eu vou relembrar com vocês um texto trabalhado com a professora Márcia. Vocês estão lembrados desse texto? Eles são pendurados ali em cordas. E agora? Esse texto ali, pendurado em cordas, é um poema? Sim. É um poema e se chama cordel. O cordel é pendurado em uma corda, né? São folhetos com poemas pendurados em corda. Então, sim. E agora? Que tal a gente comparar os textos que nós trabalhamos na aula? Estão lembrados? O poema Amizade e a reportagem do jornal Joca. Histórias emocionantes sobre amizade. Vamos comparar os textos? E para, então, observar as características dos dois textos, comparar os dois textos, eu trouxe aqui um jogo da memória com informações dos dois textos para vocês, tá? Eu vou revirar aqui as cartas do jogo e vocês vão me ajudar aí a verificar as características de cada um. Vamos começar, então? Vou virar aqui a primeira carta do jogo da memória. Suporte do poema. Eu tenho que encontrar o lugar que o poema foi escrito. O que lugar o poema foi escrito, vocês lembram? No livro do Sérgio Caparelli, ABC dos Abraços. Será que eu consigo encontrar? Vamos ver qual carta que eu vou virar aqui. Suporte do poema e o repórter. O repórter não é o suporte do poema. Então, volta lá. Errei. Vamos ver se eu consigo acertar? Vou virar mais uma. Será que o suporte do poema é o livro ABC dos Abraços? Isso mesmo, né? O poema Amizade foi escrito no livro. Então, acertei lá. A primeira característica referente ao poema. O suporte é o livro. Vamos para o próximo? Vamos ver agora. Vou virar aqui. Essa aqui. Estão lembrados desse registro fotográfico? Eu tenho que encontrar, então, agora a informação registro fotográfico. São as imagens que complementam a reportagem e ajudam a compreender melhor o texto. Vou virar, então, agora. Vamos ver se eu consigo acertar. Aqui nós temos o Tyler. O registro fotográfico. E aqui está escrito repórter. Errei, né, crianças? Então, volta lá. Vou escolher outra carta. Vou virar. Olha, que sorte. Acertei. Então, aqui, o registro fotográfico referente à reportagem. Vou tirar aqui. Vamos para mais um agora? Vamos escolher aqui qual carta que eu vou virar. Vou escolher essa aqui. E agora, nós temos aqui um repórter. Vocês lembram que a reportagem, ela é escrita por um jornalista, por um repórter? Então, eu tenho que achar agora a palavra repórter. Vamos ver onde ela está? Será que é essa daqui? Autor poeta. Não, né? Ele não é um autor poeta. Então, errei. Quero ver agora. Vou escolher. Olhem lá. Repórter. Então, essa informação é do texto reportagem. As histórias emocionantes sobre amizade. Então, já fiz lá. Três. Vamos para mais um? E agora, qual que vocês querem que eu escolha aí? Vou virar aqui. Opa! Vou virar essa aqui. Reportagem. Vocês lembram qual era o texto que era uma reportagem? Eu tenho que encontrar aqui a reportagem publicada no jornal Joca. Vamos ver se eu encontro agora. Olha lá. Reportagem. Poema. Não combina. Reportagem. Acertei, crianças? Olha lá. Reportagem. Histórias emocionantes sobre amizade. Publicada no jornal online. Então, aqui encontramos o texto reportagem. Agora, será que ficou fácil? Vamos ver aqui se eu acerto. Vou virar aqui. Estão lembrados quem é ele? O Sérgio Caparelli. O Sérgio Caparelli é o autor do livro ABC dos Abraços, né? Ele que criou a personagem Bia. E agora, o Sérgio Caparelli, ele é um poeta, um escritor de um livro, né? Vamos ver se eu encontro. Poema. Ele escreveu um poema, mas ele não é o poema, né? Então, vamos me virar aqui. Errei. Qual das duas será? Qual que eu escolho, gente? Será que é essa informação? Aqui nós temos o poema Amizade. Errei novamente. Então, só pode estar aqui. Agora sim. Então, o Sérgio Caparelli é o autor poeta do livro ABC dos Abraços. Vamos retirar aqui a informação. E sobrou, então, a última. Nós temos aqui o poema Amizade, né? Ele é um poema. Viram só? Então, aqui nós vimos as características dos dois textos crianças. Vamos conferir aí na tela de vocês? Observem o jogo da memória aí na tela. Então, a reportagem publicada no jornal Joca. Primeiro texto que nós lemos na nossa aula. O suporte, né? O livro que é o suporte do poema que lemos. O Sérgio Caparelli, que é o autor poeta que escreveu o livro. O registro fotográfico, que complementa a reportagem. Vimos ali o Tyler com seu par de óculos especiais. Também o repórter, que é o jornalista, um repórter, né? Que escreve a reportagem. E o poema Amizade. Agora, vamos separar essas informações em cada texto? Observem lá o primeiro texto que nós aprendemos. A reportagem Histórias Emocionantes sobre Amizade. Quais as informações que são referentes a ela? Vimos que é uma reportagem publicada em um jornal online, que possui registros fotográficos que complementam ali o texto. E também é escrito por um repórter, por um jornalista. E o texto 2, o poema Amizade. Então, vimos que as suas características são referentes a um poema, que é escrito por um autor, por um poeta, no caso, o Sérgio Caparelli. E também vimos que o suporte, né? Que o poema foi publicado foi no livro ABC dos Abraços. Certo, crianças? Então, crianças, agora vamos para mais uma atividade comparando os dois textos, tá? Agora, referente ao texto 1. Histórias Emocionantes sobre Amizade. A reportagem. Observe ali alguns fatos, tá? E vocês terão que descobrir quais são as consequências desse fato. Então, número 1, ter amigos. Número 2, ter uma gata como animal de estimação. E número 3, trabalho em equipe. Vocês vão relacionar ali esses fatos à consequência. O que acontece quando nós temos amigos? O que nós temos quando nós temos um animal de estimação? Lembram lá da íris? A íris, na reportagem, tinha uma gata como animal de estimação. Qual foi a consequência na reportagem? E lembram do trabalho em equipe do Gia Raixa e do Gia Wenge? Então, vocês vão associar ali o número de acordo com a letra, tá? Eu vou dar um tempinho, vocês podem ler com calma e associar no caderno de vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Então, agora, conseguiram associar as informações? Vamos conferir? Ter amigos. Se nós temos amigos, nós podemos dar risada, brincar, conversar, se divertir, não é mesmo? Então, número 1, letra C. Agora, número 2. A íris tinha uma gata como animal de estimação. O que aconteceu? A íris ficou mais calma e segura. Então, número 2, associando ali com a letra A. E quando o Gia Raixa e do Gia Wenge trabalharam em equipe, plantando várias árvores? Qual foi a consequência, gente? Eles conseguiram, trabalhando em equipe, plantar 10 mil árvores. Vamos agora às informações do segundo texto, do poema Amizade. Vocês vão relacionar da mesma forma que vocês fizeram essa primeira atividade. Vamos lá. Texto número 2. O poema, certo? Número 1. Ter amigos da escola mesmo longe. Número 2. O sentimento da amizade é tão velho. Amigos, mesmo sem conversar. Vocês vão associar agora com as informações ali abaixo. Letra A. Possuem histórias e segredos. Sentem-se grudados com cola e não têm idade. Então, leiam com calma e associem no caderno de vocês o número à letra correspondente. Então, leiam com calma e associem no caderno de vocês. Então, leiam com calma e associem no caderno de vocês. Então, leiam com calma e associem no caderno de vocês. Vamos conferir, então? Número 1. Amigos da escola mesmo longe. Sentem-se grudados com cola. Vocês também, mesmo distante, sentem saudade, sentem falta dos amigos de vocês. Se sentem grudados com cola. Então, número 1, letra B. Número 2. Número 2. O sentimento de amizade é tão velho que não tem idade. Número 2, letra C. Vamos ao 3. Amigos, mesmo sem conversar, possuem histórias e segredos. Mesmo sem conversar, nós conhecemos muito bem os nossos amigos. Sabemos o que eles gostam, o que deixa tristes, não é mesmo? Vamos, então, conferir? Confiram aí no caderno de vocês. Texto 1. Histórias emocionantes da amizade. 1, letra C. 2, letra A. 3, letra B. Texto 2. Poema, amizade. 1, letra B. 2, letra C. E 3, letra A. Conseguiram? Então, um tempinho para vocês conferirem. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se chama O Riso. Lembram que vimos que com nossos amigos nos damos bastante risada? Então vamos ouvir o poema? O Riso. Rir com a mão na cumbuca. Rir fritando mandioca. Rir pescando no aquário. Rir em meio ao perigo. E rir no meio da prova. Rir subindo a ladeira. Mas de que, Bia? Gostaram do poema Risos? Dar risada é bem gostoso, não é mesmo? Será que vocês conseguem dar risada fazendo cambalhotas e piruetas? Crianças, chegamos agora ao final da nossa aula e temos aquele momento bem especial. O momento dos recados de amizade. E hoje nós teremos o recado de amizade do João Pedro Lins de Oliveira, do quarto ano da Escola Municipal, sem professor José Vanderlei Dias. O recado de amizade da Sofia Zanoni Moreira, do quarto ano da Escola Municipal Ayrton Senna da Silva. Inclusive, ela vai até ler um poema de amizade para vocês. E também o recado do Eric Gabriel Moreira da Silva, da classe especial da Escola Municipal, sem do Expedicionário. Vamos ao recado de amizade? Oi, meu nome é João Pedro, eu estudo na Escola sem professor José Vanderlei Dias, turma é quarto ano A. Eu queria dizer para os meus amigos que eu estou com saudade das nossas brincadeiras, das nossas atividades juntos, das nossas atividades em dupla, em quatro. E queria dizer que eu entendo o momento que a gente está passando, mas eu tenho certeza que logo, logo essa pandemia vai passar e a gente vai poder se abraçar, brincar, fazer um monte de coisa. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sofia, sou do quarto ano da Escola Ayrton Senna. E hoje eu vim contar um poema aqui para vocês, sempre juntos, da escritora Evelyn Heine. Então vamos começar? Então vem. Amigo, quanto mais, melhor é legal ter de montão, mas se você ter um só, não reclame disso não. Muitas vezes, esse um vale mais do que um milagreio. Tão forte a sua amizade, que enche todo o coração. Estou com saudade aqui. Oi, meu nome é Eric Gabriel, eu estudo na classe especial na Escola Expedicionário. Estou com saudade dos meus amigos da escola. Eu estou com saudade daqueles momentos que nós brincavamos na escola, no pátio. E qualquer dia desse, nós podíamos gravar um vídeo juntos. Beijo, tchau! Que recados de amizade emocionante. Crianças, essa sequência chegou ao fim. Foi um prazer trabalhar com vocês. E não se esqueçam, tá? Mesmo não estando junto, nós sentimos grudados como col. Até! Até!